Os animais selvagens lutam constantemente pela sobrevivência e pela perpetuação de suas espécies. Sua maior missão é conseguir um lanchinho, sendo capazes de qualquer coisa para isso, inclusive agir de forma dissimulada. Hoje você vai descobrir o que aconteceu com essa hiena que enfrentou essa serpente venenosa. Esses ursos tentaram invadir uma casa. E o que acontece quando um alce e um urso se encontram? Eu sou Leonardo Belfort e este é o canal Tô Ligado. No vídeo de hoje convido vocês a assistir. Essa hiena não esperava por isso. Número 14 Meus amigos, essa cena é de arrepiar. Temos um alce sendo perseguido por um urso gigante e a situação não está nada boa para eles. Mas olhem só o que acontece. Essa mãe alce não está para brincadeira, com coragem de sobra. Ela encara o predador de frente, como se dissesse. Você quer mexer com os meus filhotes? Vai ter que lidar comigo primeiro. E o urso, bem, ele não esperava esse atrevimento. E sai correndo com medo de ser acertado por cabeçadas contundentes. É um verdadeiro exemplo de mãe protetora no reino animal. Número 13 Vamos dar uma olhada nessa cena épica que está prestes a acontecer. Aqui temos dois verdadeiros titãs do reino animal frente a frente. O urso está pronto para a ação, em posição de ataque, erguendo-se nas patas traseiras para impor respeito. Mas vejam só. O leopardo não está nem um pouco intimidado. Ele encara o grandalhão sem medo, até mostrando uma vontade de revidar. Mas espera aí. Parece que ele pensou melhor e resolveu sentar, demonstrando uma confiança impressionante. Ele sabe que toda a fúria do urso é só um showzinho e que não passa de um bluff. Eu tenho que admitir. Essa é uma coragem que eu não tenho. Eu ficaria tremendo na base se estivesse diante de um urso desses. Número 12 Nesse flagra, um lagarto acaba invadindo o terreno de algumas galinhas. As aves se irritam com o invasor e ameaçam atacá-lo. Mas uma das galinhas decide ir às vias de fato e desfere uma bicada contra o invasor. Porém, o que ela não esperava é que o pequeno lagarto fosse mordê-la e revidar o ataque. Com o réptil preso à sua cara, a galinha fica à loucura, desesperada para se livrar daquele animal. São cenas, sem dúvida, muito engraçadas, dignas dos vídeos de cacetadas do Faustão. Número 11 Nessas imagens, um leopardo perde a noção de perigo e tenta atacar uma leoa que está com uma presa. O intuito do espertalhão é surrupiar o jantar da felina, mas ela se defende e dá uma patada na cabeça do oponente. É, meus amigos, não sei o que passou na cabeça desse leopardo, mas ele poderia ter se dado muito mal. Número 10 Essa águia real conseguiu um lanchinho, e para não ter que ir até seu ninho, ela decide pousar e comer na sacada de uma casa. Porém, o que ela não sabia é que ali é o território de um corvo completamente destemido e capaz de tudo para defender seu espaço. Então, o corvo surge e ataca a águia com tanta voracidade que as duas aves caem da sacada. O vídeo acaba antes de vermos o que aconteceu a OES animais, mas tenho certeza de que o corvo levou uma surra dessa ave de rapina. Número 9 Essa cobra-rato está faminta e fareja algo que pode encher sua barriga. A serpente escala um tronco, onde uma civeta descansa tranquilamente. A civeta está tão em paz que, ao ver o predador, ela não foge. Então, a cobra desfere um bote contra seu rosto. Porém, a ação parece não surtir efeito. A dupla fica nesse impasse por algum tempo, apenas trocando golpes. E no fim, a cobra desiste da empreitada, já que quase se torna jantar da presa que escolherá. Número 8 Quem tem gatos em casa sabe como essas fofurinhas são perturbadas. Mas acredite, esse comportamento se estende a OES felinos de grande porte. Esse leão aqui, por exemplo, avista um búfalo descansando na lama. E sabendo que a espécie é raivosa, o felino lhe dá um tapinha e sai correndo com toda a velocidade que possui. O búfalo, por sua vez, corre atrás do felino para lhe dar uma boa surra. Mas é tarde demais e seria impossível alcançá-lo. Número 7 Essa águia mostra que, além de voar como ninguém, é ótima em pescarias. Ela mergulha em direção à água e, de forma certeira e contundente, captura um peixe que estava próximo à superfície. A facilidade com que a ave de rapina faz isso é tão grande que os pescadores que estão vendo esse vídeo devem estar com inveja, não é mesmo? Número 6 Nessa situação, patos são alimentados por turistas. Os filhotes estão juntos de sua família. Supostamente em segurança. No entanto, um pelicano pousa ali, camuflado de bom moço. E quando a pata menos espera, o pelicano tenta abocanhá-la. Percebendo que um pato adulto é demais para o seu papo, o pelicano decide investir nos pequenos. Assim que um patinho se desgarra do grupo, ele avança. E com um só ataque, abocanha o pequeno. Mas a atitude perversa não sai de graça. A pata fica furiosa e põe o predador para correr a bicadas. Mas é tarde demais e seu filhote já foi engolido. Número 5 Esse lobo mostra toda a sua ferocidade ao atacar e dominar o que parece ser uma Marta. O canídeo não tem dó nem piedade e morde o pescoço da presa. A presa, por sua vez, não se entrega facilmente e se debate para tentar escapar. Mas contra um predador como aquele, ela não tem a melhor chance. Número 4 Esse furão deu de cara com um rato que chega a ser maior que ele. Mas o pequeno está convencido de que pode devorá-lo. E assim, faz um verdadeiro cabo de guerra com o roedor. O rato se esforça para escapar e o furão para arrastá-lo até sua toca. O pequeno predador até parece levar vantagem. Porém, em um determinado momento, ele afrouxa a mordida e o rato escapa, acabando com todas as possibilidades de ser devorado. Número 3 Quem disse que animais domésticos não sabem mais caçar? Olhem para esse gato agindo furtivamente. Ele se move com tanta leveza que a ave que está dormindo não vê o predador se aproximar. O gato, por sua vez, se aproxima vagarosamente passo a passo e então ataca. Nesse momento, a ave percebe que está diante de um predador e tenta fugir. Mas é tarde demais e é facilmente capturada. Número 2 Ah, meus amigos, segurem-se nas cadeiras para essa invasão digna de um filme de comédia. Dois ursos decidem invadir uma propriedade em busca de comida, mas encontram algo muito mais assustador, um bulldog furioso. E o que faz esse cãozinho valente? Reúne toda a sua coragem e parte para cima dos ursos, com seus ataques ferozes e latidos agudos. Acreditem ou não, os ursos ficam tão apavorados com a audácia desse bulldog que decidem dar o fora rapidinho. Imaginem só a cara do dono desse cão. Ele deve estar extremamente orgulhoso de seu herói de quatro patas. Aposto que já comprou um caminhão de petiscos para recompensar tamanho ato de bravura. Número 1 Nesse flagra, essa hiena se mete à besta com uma píton. A cobra não acha ruim a aproximação inocente da predadora e facilmente a captura. E como podemos ver, a cobra ceifa a vida da hiena e começa a devorá-la ainda inteira. São imagens impressionantes que nos deixam a lição de que nem mesmo uma predadora tão bem sucedida na savana sabe o quão letais as cobras são. Obrigado por assistir esse vídeo. Para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.